O Tchumaloc é assim, pouco papo e muita putaria nos beat movente, caralho Então salta, salta, é favelão quem fala, né? Pega nóis, caralho! Pega nóis, caralho! Pega nóis, caralho! Pinoa, 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 Safada Pinoa, 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 Safada Guba ali ela vira puta, passa jogando a buceia tarava Pinoa, 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 Safada Pinoa, Pinoa, Safada No baile ela vira puto, passa jogando a buceta na vaga Então toma toma sequência de pica Vai se posicionar e tu senta pro cima Fica tranquilo 把 noz caralho Dê mais noz caralho Pega nós, caralho Piraia, 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 safada Piraia, piraia, safada O balia vira puta Passa jogando a buceta Piraia, 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 safada Piraia, piraia, safada O balia vira puta Passa jogando a buceta O baile ela vira puto, passa jogando é você taravar Então toma, toma, sequência de pica Vai se posicionar e tu senta por cima Fica tranquilo, jogou, jogou, jogou Fica tranquilo, jogou, jogou, jogou